Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! Olha com que eu estou aqui com Dona Anaí, a rainha da internet, toda elegante, toda bonitona. Nós terminamos de almoçar agora. Pessoal, fiz um almoço bacana hoje, tá uma delícia. Minha mãe comeu, que quase desmaia nesse sofá, de tão bom que tava o almoço. Mas agora ela tá lendo, ela não tá podendo conversar, porque ela tá com probleminha na garganta. A médica esteve aqui hoje e proibiu minha mãe de falar, né? Então eu vou falar sozinha hoje aqui nesse vídeo. Minha mãe só vai escutar esse problema da garganta dela, tá ficando muito sério. Pra semana a gente vai levar ela em tabuna. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa aqui pra vocês. Eu não sei se vocês viram ontem, né? O tamanho da lua que apareceu no céu. Foi uma lua fora do normal. E daqui da Terra, as pessoas, pelo menos aqui em Itaju, tava tendo uma festa lá na lua. Foi, tendo uma festa. Então muitas pessoas aqui de Itaju foram pra essa festa lá na lua. Inclusive passaram aqui pra levar a minha mãe. Eu falei que mãe tava doente, que mãe não podia ir. Não foi, mãe? Olha lá, ela tá sem poder conversar, gente. O negócio que tá na garganta dela foi uma espinha de peixe que atravessou. Ela comendo peixe, atravessou uma espinha de peixe bem grande na garganta da minha mãe. Olha aquele lado de lá, como é que tá inchado, ó. E ela tá sem poder conversar. Minha mãe não tá conversando esse dia, não sei o que é que eu faço. Quanta mentira. Quanta mentira. Quanta mentira. Ó o seguidor lhe perguntando. A dona Nair, a senhora tá doida pra tá gritando? A casa é minha, a boca é minha. O que é que vocês têm com isso? Ah, perdi a conta. E, meu Deus. Ó o pessoal perguntando. Dona Nair, foi verdade que teve essa festa na lua? Foi, eu tava lá dançando. Daí. Ó a seguidoras falando, ó. Coisa feia, uma veinha nessa idade mentindo, dizendo que foi na lua. Minha seguidora não é a seguidora, não é a minha, ela é do diabo. Ih, é? É. Oxi. De porra, de seguidora eu gosto. Meu Deus, não fala assim não. Não devem fazer rosê. Não fala, pelo amor de Jesus, não fala assim não, senhora vai desescrever. Ela vai desescrever. Ela podia ser de desescrevida, essa dúvida. Meu Deus do céu. Eu tenho certeza que Dona Comprimida vai... Dona Comprimida? É, Dona Comprimida. Comprimida. Ela vai desescrever do canal. Comprimida, a gente tá aí de engolir? Não sei não, o nome dela é Comprimida. Eu tenho certeza que Dona Comprimida vai desescrever do canal. A senhora foi falar isso? Ó o que é que... Como é? O Padre Repolino, ó. Padre Repolino. Dona Nair, a senhora tá lendo que livro? É da sua conta, Padre? Oxe, pra que essa falta de educação com o Padre? Conhecimento que conduz a vida eterna, Padre. Pois é, custava dar essa resposta pro Padre. Só perguntando, perguntando. Esse Padre Repolino, ele é pra abo. Ele é proibido? Repolino, ele pode xingar a senhora aqui na internet. Deixa eu xingar, compreendo ele. Vai, vai. Pois é. Ó, a mulher perguntando. Adriana, você já tá com a plantação de abóbora no seu quintal? Sim. Tem muitas abóboras. É engraçado porque hoje de manhã, vem umas 10 pessoas aqui buscar abóbora. Eu dei, cada pessoa dei 20 abóbora pra cada uma. A gente tem abóbora aqui no quintal, gente, que tá virando lama. Lama de tanta abóbora que tem. Minha mãe nem importa que as pessoas iam aqui buscar. Então, se você quiser também buscar essas abóboras, pode vir aqui no nosso quintal. É um quintal pequeno, mas a gente tem plantação de tudo. A gente tem empim, a gente tem abóbora, a gente tem abacate, a gente tem cacau. Um pouco de tudo. Olha ali minha prova viva confirmando pra vocês, ó. Se minha... Como é que a mulher falou ali? Se dona Nair confirmar, ela é uma mentirosa. Você tá certa. Você tá certa. Eu não vou confirmar. Tome. Olha o que a outra tá falando. Adriana, quem mente e rouba. Tome. Tô com você. É comigo mesmo que ela falou. Tome. Quem mente e rouba. Todo mundo sabe disso. Ó, dona bonezinha, ó. Dona bonezinha. É, dona bonezinha falando, ó. Que menina, nossa senhora do céu. Vou ver. Adriana, não coloca sua mãe pra mentir, não. Toma vergonha na sua cara. Ô, coisa boa. Obrigada, dona bonezinha. É, bonezinha falando. Ó, ó o padre. Ó o padre Tronquino. Tronquino? É, padre Tronquino. Adriana, quando você inventar suas mentiras, fala por você. Tira sua mãe desse bolo. Então, obrigada, padre. Ô, padre, o senhor tá defendendo minha mãe e ela nem dos padres, ela gosta. Adoramos, padre. Abaixo de Deus, eu amo os padres. Ô, padre. Ela tava ontem falando, padre, ontem à noite, pra mim, que ela não gosta dos padres. Amo os padres. Eu fiquei passada. É mentira dela, padre. A senhora vai me demitir, é? Claro. Se é mentira. Ó o padre Talherino falando. O padre Talherino tá falando. Dona Naí, pode deixar. A gente não acredita nessa mentirosa, não. Tome. Aí. Obrigada, padre. E a senhora não vai me defender? Não. Você é mentirosa. Né? A mulher da internet, tudo falando, ó. Se eu tivesse uma filha tão mentirosa, eu expulsava de casa. Ixi, que nossa. É o que eu vou fazer. Ó o que é que a outra tá falando. Dona Naí, essa sua filha não vale o feijão que come. É verdade. Meu Deus do céu. A senhora é a primeira mãe que não defende a filha, sabia? Diga, mãe. Diga, mãe. Sei lá. Elas tão mandando aqui os recados. Olha a mulher, ó. Adriana, olho de coruja. Vai lavar os pratos. Que gente, olha os pratos. Olho de coruja. Me chamando de olho de coruja. Meu Deus do céu. É porque é por causa do óculos. Será? Ai, meu marido, esse povo também ofende, viu? Eu vou até desligar, porque eu já não aguento mais tantas ofensas. É bom mesmo. Vamos que vamos, viu, gente? Beijinho grande e carinhoso. Fiquei muito triste com vocês. Ele não manda uns recados, você ainda não dá bem. Hã? Oh, fazer o quê? Mostrar minha educação a ele, quando sou ela, não. É, é. Oh, meu Deus do céu.